Depois de Doimby, meio da FPX, ter levado a internet à loucura ao postar uma dancinha direcionada às provocações dos jogadores da G2, Michael Winter, pai do jogador Caps, publicou outra dancinha parecida e ainda o desafiou. Destaque pela equipe que se sagrou campeã do mundo no último domingo, Doimby não quis saber de fotinho com a taça de campeão não, viu? Após a conquista, o astro publicou uma foto com sua esposa, Umi, que segundo o jogador foi um dos grandes motivos do midlaner se manter em atividade. Legenda por Sônia Ruberti